Bem-vindo, Léo! Obrigado por sintonizar seu horóscopo do dia 28 de outubro de 2023, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, Léo, você se encontra em uma jornada de autodescoberta e capacitação. A ênfase está em aprender a confiar em suas próprias decisões e não em buscar validação externa. A lição é viver de forma autêntica e alinhada consigo mesmo. Para se conectar com suas habilidades intuitivas e dons psíquicos, é essencial estar totalmente presente no momento presente. Quando você se concentra em muitas coisas ao mesmo tempo, você se sente sobrecarregado e desconectado de sua verdadeira direção. A chave para viver uma vida plena e alinhada é entrar em sintonia com seus próprios sentimentos e energia em cada escolha que você fizer. Reflita sobre o que faz você se sentir verdadeiro e autêntico em cada momento. Isso permitirá que você tome decisões mais sábias e siga seu caminho de vida. Hoje é um dia auspicioso para aprender novas habilidades e manter a mente aberta sobre o que o entusiasmo e desperta a sua curiosidade. Permaneça em um estado de abertura energética e ouça a sua intuição, pois ela o guiará em direção a oportunidades e direções alinhadas com o seu verdadeiro eu. Lembre-se de cuidar da sua saúde, pois estar em sintonia consigo mesmo o ajudará a acessar sua intuição de forma mais eficaz. Confie que todos os obstáculos que você enfrenta são bênçãos disfarçadas e o universo guiará para a melhor solução. Seu foco estará exclusivamente na missão de ter sucesso e construir status, querido leão, à medida que a lua entra em touro e em sua casa da vida pública. Use essa energia para levar a sério o que você deseja e se isso é importante ou não, tendo uma compreensão mais clara de como é a conquista para você quando o eclipse solar se manifestar esta tarde. Este clima cósmico tem o poder de destruir alicerces e erguer novos, por isso é importante que você mantenha o foco e a compostura. As oportunidades de crescimento podem se tornar mais aparentes mais tarde esta noite, quando Luna se aconchegar com o auspicioso Júpiter. Você pode receber muita desinformação hoje. É melhor confiar no seu próprio julgamento e raciocínio do que ouvir e ser influenciado pelos outros. Tente encontrar a verdade no seu próprio ritmo e do seu jeito e provavelmente você chegará à melhor decisão. Um planejamento de férias muito necessário está no ar. Aqueles que se vangloriam de serem brutalmente honestos são geralmente mais brutais do que honestos. Você pode querer verificar onde você está nesse espectro hoje, leão, enquanto a lua ígnea de ares em sua franca nona casa entra em conflito com o sensível sol de escorpião. A maneira como você fornece seu soro da verdade é importante. Se você puder deixar de fora o julgamento ou a acusação, poderá iniciar uma conversa que levará a uma mudança muito necessária. O eclipse lunar de hoje pode abalar sua visão sobre sua carreira, reputação, trajetória de vida ou vida profissional hoje, querido leão. As circunstâncias agora lembram que este é o momento para restaurar o equilíbrio entre sua vida pessoal e profissional. Nas próximas semanas, você poderá tomar uma decisão final sobre uma mudança ou mudança de objetivos ou foco de carreira. É a partir de suas realizações agora que você poderá chegar a uma conclusão mais tarde. Embora suas emoções possam parecer muito fortes durante o eclipse, é provável que você obtenha uma tremenda clareza sobre o caminho certo para você à medida que as processa. Lembre-se de que as metas tendem a competir entre si quando há muita coisa acontecendo, portanto, controlar o seu próprio ritmo faz mais sentido. Com Mercúrio e Marte em oposição a Júpiter hoje, pode haver muita pressão para passar tempo com a família ou em casa, mas também um grande impulso para perseguir responsabilidades e ambições externas. As tensões residem em expectativas exageradas. Encontrar um equilíbrio é essencial, mas evite adicionar mais ao seu prato como solução temporária. Aproveite novas ideias que despertem seu entusiasmo, mas considere que os detalhes precisarão de mais atenção posteriormente. Resumindo, Leão, hoje é um dia para abraçar a sua autenticidade, confiar nos seus instintos e manter a mente aberta para novas experiências. Ao estar totalmente presente em cada escolha, você descobrirá um caminho cheio de possibilidades. Leitura de Tarot de hoje para o seu signo. Carta do dia, sete de moedas. Olá, Leão. Hoje, a carta do Tarot que te acompanha é o sete de moedas. Esta carta sugere que você está vivenciando uma sensação de desilusão ou decepção em alguma área de sua vida. Pode ser que alguém o tenha decepcionado recentemente ou você esteja lidando com uma situação que não atende às suas expectativas. Essa desilusão pode até estar relacionada ao amor, o que pode fazer você se sentir um pouco desanimado. No entanto, esta carta não é necessariamente negativa. Na verdade, dá-lhe a oportunidade de avaliar a sua situação com mais clareza e tomar decisões informadas com base no que está a vivenciar. Pode ser um momento para refletir sobre o que você realmente deseja e como pode seguir em frente. O interessante é que o cartão também sugere que em breve você terá uma conversa com alguém que lhe fornecerá ideias e oportunidades valiosas. Essa pessoa pode ser alguém próximo, como um amigo, um familiar ou até mesmo um mentor que entra em sua vida direta ou indiretamente. Essas ideias irão ressoar em você e inspirá-lo a tomar medidas concretas para mudar as circunstâncias que causaram sua desilusão. Além disso, a carta de espadas destaca a importância de ter um pensamento claro e conciso. Neste momento, seus pensamentos estão organizados e você pode se comunicar com eficácia. Isso permitirá que você expresse seus sentimentos, ideias e desejos de forma eficaz em todas as áreas da sua vida, seja nas relações pessoais ou nos projetos profissionais. A carta da vitória em seu futuro próximo sugere que você está no caminho da superação de obstáculos e ciclos negativos. Você está se curando, liberando velhos padrões e feridas emocionais, o que lhe permitirá seguir em frente e experimentar uma sensação de bem-estar. Você não apenas verá melhorias em sua vida financeira, mas também experimentará um aumento em sua vitalidade e saúde. Em relação ao amor, a carta indica que pode haver uma nova pessoa em sua vida que esteja interessada em estabelecer um relacionamento sério e comprometido com você. Essa pessoa tem uma mentalidade próspera e abundante. Se você é solteiro, está é uma oportunidade para explorar novas conexões. Resumindo, Leão, mesmo que você se sinta desiludido neste momento, está é uma fase de transformação e crescimento para você. Você está curando feridas do passado e se abrindo para novas oportunidades e relacionamentos significativos. Mantenha uma mentalidade clara e positiva e esteja preparado para conversas e encontros que o levarão à abundância e ao sucesso. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Olhe o quanto sua carreira cresceu, Leão. Sua vocação pode ter decolado de maneira inesperada, mas predestinada, nos últimos seis meses. Como resultado, você pode ter alcançado objetivos incríveis e se tornado conhecido por algo incrível. A única ressalva é que algumas dessas alterações podem estar fora do seu controle. Felizmente, esse ciclo maluco chegará ao fim durante o eclipse lunar parcial da lua cheia em touro hoje. Agora que o eclipse lunar chegou, você pode querer refletir sobre o que mudou e como será para melhor. As coisas podem estar um pouco difíceis, mas você tem potencial para resolver tudo de uma forma que seja benéfica para você no futuro. Tente não permitir que pensamentos negativos tomem conta de você. Quanto mais você respirar, sentar e analisar à distância, melhor se sentirá no geral. Discutir planos e opções com outras pessoas pode ser muito útil. Quanto mais você falar sobre o que o incomoda, melhor você aceitará as coisas e maior será a probabilidade de encontrar boas soluções. Números da sorte Seus números da sorte para 28 de outubro são 30, 46, 51, 28, 7, 19. Amor diário Um grande dia para realizações repentinas e para pensar grande em torno dos assuntos do coração está chegando hoje, Leão. À medida que Mercúrio Mental, nosso mensageiro cósmico, continua a girar no céu, ele se unirá em uma dança de almas gêmeas com o poderoso Júpiter, nosso planeta de milagres e sorte. Isso significa que você terá grandes reflexões sobre como pode melhorar sua vida amorosa. Saia para a cidade, divirta-se e arrisque-se. O amor é encontrado quando você sai da sua zona de conforto e abraça a aventura, em vez de ficar sentado a portas fechadas. A sua parceria romântica dá sentido à sua vida? Isso conecta você espiritualmente a algo maior que você, algo em que você acredita? Estas são boas questões para refletir hoje, pois a luz está em Ares e na sua nona casa. É tão lindo quando você sente que sua conexão com seu parceiro vai além do nível físico, emocional ou mesmo mental. Ter esse senso de sacralidade como parte de sua parceria permite que você se satisfaça em muitos outros níveis. É bom ter certeza de que aqueles com quem você decide se comprometer tenham crenças semelhantes às suas. Isso não quer dizer que você precise ter filosofias de vida idênticas ou concordar em tudo, mas definitivamente torna um relacionamento mais significativo e com probabilidade de durar mais quando você é capaz de criar uma vida com seu parceiro baseado em suas crenças fundamentais. No trabalho Você poderá conhecer novas pessoas ou delegados estrangeiros que serão amigáveis com você. Comunique-se com eles livremente e colete o máximo de informações úteis que puder. Isso será de grande ajuda para você na conclusão do seu projeto. Não se deixe sucumbir a nenhum cenário de pânico criado pelos seus idosos. Você se sente espiritualmente conectado ao seu trabalho? Este é um tema relevante para refletir hoje, já que a lua está em Ares e na sua nona casa. Quais são as coisas que você pode fazer que lhe permitem ter uma experiência maior fazendo o que você faz? Maior no sentido de que conecta você a algo maior do que você, algo em que você acredita, algo em que tem fé. Fazer isso permite que você experimente muito mais realização e significado por meio de seu trabalho. Muitas pessoas estão insatisfeitas com o que fazem, porque suas vidas espirituais e profissionais são mantidas separadas. A verdadeira espiritualidade é uma vida onde o sagrado é expresso em todos os aspectos da sua vida, incluindo o seu trabalho. Saúde Este dia é particularmente favorável para passar momentos com a família. Procure criar laços com seus pais ou irmãos ou desfrute de um momento tranquilo com seu cônjuge. Envolva-se em uma atividade divertida com seus filhos. Mesmo que a pressão no trabalho ameace aumentar, deixe-os de lado por hoje e célebre a união. Você pode se surpreender com o que pode aprender nessas sessões familiares. Durante esse período, concentre-se em equilibrar sua necessidade de autoexpressão com seu desejo de harmonia em seus relacionamentos. Reserve um tempo para se comunicar com clareza e ouvir os outros, ao mesmo tempo que expressa sua perspectiva única. Cristais como citrino ou pedra do sol podem aumentar a sua confiança e criatividade, enquanto alimentos ricos em vitamina C, como laranjas ou pimentões, podem apoiar a imunidade e a clareza mental. Família e amigos O dia é ideal para planejar algumas atividades familiares. Leve seus filhos a um jogo de bola, ao parque ou a um museu. Você também pode agendar um tempo com seus pais ou irmãos. A noite é especialmente adequada para o romance, mas você deve tentar uma reunião íntima em vez de uma grande festa. Os compromissos familiares terão prioridade agora. Você quer muitas coisas, Leo, e não há nada de particularmente surpreendente nisso. Como regra geral, você tende a ser bastante aberto com seus desejos, então, quando as coisas atrapalham você de expressar esses desejos ou de realizá-los, bem, isso pode te irritar, para dizer o mínimo. Infelizmente, hoje o universo está lhe dizendo que seus desejos podem não receber a devida atenção que merecem, pelo menos não na sua opinião exata. Eu sei que uma dose de realidade não é divertida, especialmente quando comparada com as fantasias elaboradas que você criou em sua cabeça, mas este dia realmente é sobre realidade e questões fundamentais para você. Então você pode muito bem aceitá-lo como ele e siga em frente com a cabeça erguida. Compatibilidade No trabalho Capricórnio Apaixonado Peixes Com sorte Aquário Sua cor da sorte hoje Roxo Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Nas Odíaca Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!